Se você ainda não tá conseguindo sair do diamante, hoje eu vou te mostrar a tática que mais vai te dar conta pra você pegar seu mestre fácil e rápido da atualidade. Então acompanha o vídeo todo, pega toda a informação, já chega deixando aquele like, se é novo, se é bem-vindo, se inscreve pra não perder nada. Vídeos vão todo dia, meio de meio e bora começar. Rapaziada! Pra começar a nossa tática, a gente vai ter que cair aonde? Galahead, vamos ter que cair aqui ou em Angara ou ali em Observatório. Você vai escolher qual é a direção melhor pra você. Eu caí aqui em Angara. Angara é um local muito tranquilo, que ninguém vai praticamente, porque eu vou te mostrar, meu parceiro, um local, ele é basicamente secreto, escondido, pra você jogar no seu iniciozão de partida, o safe do safe pra sair, só depois ganhando seus pontão, fazendo um kill e a cacetada toda. Não adianta você... Oxi, sobe aí, boneco. Não adianta você querer ir lá, cair direto, ir do paraquedas, caindo de cabeça. Não adianta isso, fazer isso não. Você tem que lootear. Por isso que eu falei pra você cair aqui em Angara ou ali em Observatório. Porque o local que eu vou te mostrar, meu parceiro, fica entre esses dois aqui. Então a gente caiu aqui, ó. Já tô com o coletão 2, já tô com a arminha de rush, peguei essa M4 murcha aqui, mas é o que tem pra nós hoje. Então eu tô terminando de dar uma looteada, o caminho já tá carregado a tovo... A tovo não, a todo vapor. E o que a gente vai fazer agora, galera? Red Simples. Já fez seu loot, eu já tô com o lootzão mais ou menos, só faltou aquele capacete e um gelinho. Se eu pegasse um gelinho, já tava de bom. Pra onde que a gente vai agora, galera? Red Simples, ó. Vou vir pra cá, não tem nada a ver com o lançador não, rapaz. Eu só tô vindo pra cá, ó. Pra adiantar, pra não ter correr, eu tô a pé gastando as perninhas de macarrão. Vim pra cá de boa. Opa, tem mais... Opa, aqui, ó. Coletão, coletão não. Então, capa 3 é um pra nós. Já tamo com o kit defesa completo, rapaziada. Aonde que a gente vai então, galera? Red, ó. Já fiz meu loot, já tenho arma de longa distância, arma de rusha. E ali na frente, rapaziada, cês tão ligado que por aqui tem uma guarita secreta escondida que ninguém conhece. Nem eu sabia que tinha uma guarita aqui, ó. Tá vendo, meu parceiro? Aquela guarita ali é aonde a gente vai ficar no nosso iniciozão de partida. Por que isso, galera? Red? Eu percebi... Opa, calma aí, rapaziada. Eu já falo com você. Olha o seu carrinho. Poxa, meu filho, tá fazendo o que aqui? Nem me viu. Olha lá o meliante ali. Já vai... Já vou sapear a bala. Descarrou pra gente ser... Valeu pela kill, meu filho. Tamo junto. Fortaleceu gostosinho nesse início de partida. Opa, tem um MP5X aqui, ó. O garoto... Oxi, tava sem o último meliante, né? Caiu agora do paraquedas, pegou esse quadrúpede aqui e veio pra cá. Rapaziada, essa guarita aqui é praticamente secreta escondida. Nem eu sabia que existia essa guarita aqui. Eu passei por aqui, é... Outro dia de carro. Descobri que tinha ela aqui. Por que que essa guarita é secreta escondida, galera? Porque, ó. Cê tá vendo aqui, rapaziada? A quantidade de árvore que tem em volta dela, então praticamente ninguém consegue enxergar essa guarita. A não ser que venha daquela ponte ali, tá vendo? Só tem espaço pra enxergar naquela ponte ali, vindo de observatório. Então, ó. A primeira safe já apareceu. Tá até um pouquinho próximo da gente, né? Tá basicamente ali embaixo, próximo de hangar. E o que que a gente vai fazer, rapaziada? Cês vão ficar aqui o máximo que você conseguir... Opa, opa. Ó, tá vendo que tem um lootzão ali, ó. Outra coisa essencial dessa guarita é o quê? O quê, rapaziada? Que você ficando aqui sempre vai passar pelo menos uma pessoa aqui, rapaziada. Não tem uma partida que não passe uma pessoa aqui. Por quê, galera? Porque aqui é sempre rota pra entrar na safe e ali do outro lado tá o observatório. E é aquela cidade ali de baixo. Então, sempre vai passar uma pessoa aqui, rapaziada. Vai ser obrigatório passar alguém por aqui. Isso vai ser ótimo pra gente. Ó, o garotão ali, meu parceiro. Olha o que que eu falei pra vocês, rapaziada. Sempre vai passar um carinha por aqui. Ó, o garotão. Já vamos pra nossa segunda aqui, o zona, hein? Oxalala, o safado assaltando o carro. Toma aqui de preciso, ó. Bota de preciso. Sapeca a bala, porque de padrão não ia pegar mira no cara. Belezinha? Vai tacando gelo, filhão. Vai tacando gelo, filhão. Taca gelo, vai. Oxi, que habilidade é essa ali, rapaziada? Vocês sabem? Não sei que habilidade é essa não, hein? O bichão tá incorporando ali, só pode. Ó, vai, filhão. Oxi, tá afobado, tá afobado. Tacou dois gelinhos. O gelinho é ótimo. Tacou dois gelos, rapaziada. O bicho tá aqui é só... Oxi. Ó, filhão, tá fazendo o que? O bicho vindo todo duro ali. O que você tava fazendo, hein, meu parceiro? É, acho que ele ia tacar granada, rapaz. O bicho tava vindo todo duro. Opa, valeu pelo like, hein, meu parceiro? Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele likezão pra tá fortalecendo. Se é novo, caiu aqui de paraquedas. Seja bem-vindo, se inscreve pra não perder nada, ó. O garotão fortaleceu gostoso demais. Opa, calma. Deixa eu ver essa bosta aqui fora. Eu não gosto de usar mais aí essa katana. Não fica parecendo um burro de carga puxando a carroça. A Garena estragou bonito com essa animação da espada, rapaziada. Beleza, a gente vai ficar ali naquela guarita, rapaziada. Se aproximar, você começa a avançar pra poder entrar dentro da safe. Como a safe fechou próximo da gente, eu não tenho que correr muito. Mas caso feche longe, como ali sempre tem um veículo, é só você pegar o veículo também e avançar de boa, que vai ser fácil demais, rapaziada. E como eu falei, sempre vai passar um candangolinho safado ali pra te dar killzone e te dar loot também. Porque ali, ó, é um local que a rapaziada sempre passa pra entrar dentro da safe. E aquela guarita sendo escondida, ninguém imagina que vai ter uma pessoa lá, rapaziada. Então, ó, já estamos dentro dessa safe. O que a gente vai fazer agora, galera, é só esperar essa safe terminar de fechar. Quando a gente descobrir onde tá a próxima, a gente vai pra próxima parte da nossa estratégia. Por isso que é extremamente importante que você sempre acompanhe o vídeo todo pra pegar toda a informação, rapaziada. Só tô dando... Oxe, vai boneco. Só tô dando uma zoada pra ver se não vai vir mais ninguém. Como a gente tá na ponteira da safe, possivelmente a próxima safe vai fechar lá pra área de... Clock... Clock... Não. A outra... Outro local. Eu sempre esqueço o nome das coisas, rapaziada. Não tem um vídeo que eu consiga falar tudo 100% certinho. Lá pra onde o ZT cai de cabeça, Factoria, lá mesmo. Onde sempre tem o Etevaldo caindo em cima, lá. Que a próxima safe é ser 100% de chance da safe fechar lá. Como aqui tá perto da pontinha da safe, com certeza vai fechar lá em Factoria. Vamos ficar só de boa, já tá quase terminando de fechar. E como eu falei, se você quiser utilizar o carro que vai ficar lá perto da guarita, você pode utilizar também que vai ser de boa, rapaziada. Eu não gosto muito de utilizar, né? Até porque quem conhece o canal sabe como é que eu dirijo os carros, né? Eu agarro em pedra, agarro em muro. Ó, próxima safe já apareceu, como eu falei pra você. Apareceu lá entre Factoria e a usina dos simples. O que a gente vai fazer agora, Galahead? A gente vai fazer, rapaziada, um rotacionamento inteligente pra entrar na safe. Como é que é isso, Galahead? Cês tão vendo aqui, ó, que pra gente entrar nessa safe, tá numa situação muito perigosa. Por quê? A safe tá... A gente teria que passar por dentro de Clock Tower ou por dentro de Factoria, que é dois locais perigosíssimos. Por quê? Clock... Clock Tower... Clock Tower, tá certo. Clock Tower sempre tem um Zeruela camperando, porque é cidade de treta. Então, os caras ficam ali esperando alguém passar, só passar a pecar bala. E Factoria é outro local que tem sempre uns alienígenas que caem lá em cima e ficam também camperando, jogando drop pra poder fazer kill. Então, a gente vai fazer um rotacionamento inteligente passando por aqui, rapaziada. Pelo local mais seguro. E que local é esse, Galahead? Desde aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pegar por baixo aqui desse localzinho e ir em direção àquela rota da praia ali. Porque aquela área da praia ali, rapaziada, é um dos locais mais seguros aqui do mapa bermuda, que pouquíssimas pessoas caem naquela direção. De maneira alguma, em hipótese alguma, você pode ir retão pra safe, porque sempre vai ter alguém camperando, esperando pra fazer kill e você vai acabar perdendo seus pontos. Ó, já tamo quase top 10. Já fizemos duas killsada. Nosso objetivo nas partidas é sempre chegar de top 5 pra baixo, porque você pegando top 5 pra baixo, mesmo sem fazer kill, você vai ganhar de 15 a 20 pontos fácil, fácil. Então, isso pra galera que tem dificuldade de fazer kill ou porque fica nervoso na hora da trocação, foca em pegar o top 5, rapaziada. Vai jogando na safe do safe. Quando você chegar no top 5, você começa a dar bala nos inimigos. Ó, vamos avançar pra cá. Sempre dá uma puladinha pra poder olhar pro lado. Pode ver que eu sempre dou uma puladinha pra olhar pro lado pra ver se não tem ninguém me vigiando, ó. E agora, olha ali o mapinha. Rapaziada, já tamo quase dentro dessa safe, rapaziada. Não tem erro você fazendo as táticas aqui do canal. Então, ó, compartilha o videozão com o seu amigo que não consegue sair nem da colher 4. O bicho tá lá agarrado que não sai por nada. Vamos avançar. Opa, o menino ali tá fazendo o que aí, meu parceiro? Já sabuga a bala no melhante. Eita, não tem nem gelo melhante, miserável safado. Nem gelo tinha. Meu bicho tava pobre ali, que que... Mano, olha ali, rapaziada. Vou te dar uma dica aqui, essencial. Tá vendo? Aonde esse garotão foi pegar loot, não tem motivo pra fazer isso. Eu poderia descer lá pra pegar meu loot? Poderia. Mas olha a distância que o loot tá das construções e como ele tá no aberto. Se eu tivesse de carro, era fácil demais eu descer ali pra pegar o loot. Mas eu estando a pé, não vale a pena eu correr esse risco. E outra coisa, rapaziada. Final de partida não é pra você tá pegando loot por aí à toa. Por isso que você tem que seguir as dicas passo a passo. Você pode ver que todo final de partida, eu já chego lotado até o talo de loot. Por quê? Início de partida a gente joga o safe do safe lootiano, enquanto o escandango vai tá tudo na treta. Pra você no final de partida não fazer uma cagada dessa de tá correndo ali no aberto desesperado, caçando loot, ó. Vamos ficar aqui de boa só dando uma vigiada. Já tamo dentro dessa safe aqui, ó. Top 10 já, rapaziada. Agora o nosso objetivo é pegar top 5 pra baixo. Assim que essa safe terminar de feir... Oxi, o garoto tá subindo, ó. Vocês viram? Parou de rendenizar do nada? Meninão ali, esse sistema da garina aí tá rançoso já, hein, rapaziada. Tá véi. Tô com 3 gelinhos já, já tô com aquela algzona, MP5X. O que a gente vai fazer agora, rapaziada? Assim que essa safe aparecer de novo, provavelmente, ó. Beleza, apareceu. Deixa eu ver aonde. Entre a usina dos simples, entra aquela parte aberta lá. O que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo essa rotação inteligente pra evitar treta. Como tem um dropzinho aqui mais perto, e eu sei que essa área aqui não tem ninguém, porque eu já limpei a área, eu vou vir aqui nesse drop e ver o que que tem. Opa, tem aqui, ó. Eita, rambona aqui, meu parceiro. Agora a bala come a 100 balas por segundo. Não quero nem saber. Eu já consegui mais de um gelinho. Um gelinho não, três gelinhos, né? Já tamo com seis gelos. Pegamos essa rambona e agora vamos continuar fazendo nossa rotação inteligente. Olha aqui, rapaziada. Vamos aproveitar o terreno ao máximo. Você pode ver que eu sempre rotaciono por locais seguros e utilizando o terreno. Tô pegando a negativa aqui pra ninguém me ver, porque eu gosto sempre de ser aquele jogador ninja pra chegar na surpresa só por trás fazendo brau nos inimigos. Só dizer a costinha. Vamos avançar pra cá, ó. Aqui não vai ter muito mais negativa, mas a gente consegue induzir o terreno. Tá vendo que ninguém tem a visão da gente aqui, ó. Vamos continuar pra cá. E tem um localzinho ali quando a usina... A usina não. Quando a save fecha aqui na usina dos cintos, eu tô sempre falando algo errado. Eu gosto muito de ficar em cima daquelas garagens... Opa, calma aí. Tô levando bala. Mano, tô levando bala de onde, rapaziada? Não fez barulho nem de silenciador. Então ou o cara tá chitando, ou eu não sei, porque nem sei... Olha lá, ó. Não tá nem fazendo barulho de silenciador, rapaziada. Eu não sei mesmo de onde eu tô levando bala. Calma aí. Deixa eu dar uma pensada aqui. Será que tá vindo lá de cima? Tô vindo um negócio... Não sei de onde tá vindo, rapaz. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa negativa aqui por debaixo, que deve ser lá de cima que eu tô tomando bala. O cara não tá fazendo barulho de silenciador, não tá fazendo... Opa, tem alguém na guarita, ó. Agora eu sei que é o cara da guarita que tá fazendo barulho. Esse tá de silenciador, mas o dali de cima não tava fazendo nada, rapaziada. Deve ser chitador vagabundo hack. Beleza, eu sei que tem um cara na guarita. O que que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá, pegar o high ground, porque aí o cara da guarita não tem minha visão. Aquele da guarita ali tá normal. Agora o chitador vagabundo que tá pra cá já me deixou irritado. Vamos avançar pra cá e pegar um coverzão ali em cima dessa garagem. Como eu falei pra vocês, sempre que a safe fecha aqui na usina dos Simpsons, eu gosto de pegar safe aqui em cima dessas... Guarag... Guar... Guar... Garagem. Eu não consegui. Eita, caí, ó. Me distraí tanto falando garagem aqui que eu acabei caindo. Vamos subir de novo por aqui e pegar a coverzão aqui em cima dessa garagem que aqui tem uma visão muito boa. Ó, conseguimos pular pra cá certinho dessa vez. Vou olhar o cara da guarita, né, também. Vamos subir pra cá de... Eita, o Zé Ruela da guarita. Deita, deita. Beleza, deitamos. Ah, filho de uma égua. Agora tu vai me pagar. Lá vai galera, redrelando o quitão. Olha aqui o bagaço que ele me deixou. Ah, não, moleque. Isso aqui vai ter volta. Já tô vindo pra cá com a Rambona carregada 77 balas por segundo. Eita, tá sambando, filhão. Toma aqui na carinha. Vai, filhão. Vai brincando com a lenda. Valeu pela kill, filhão. Tamo junto, meu parça. Quis brincar com a lenda. Tomou no canecão. Valeu pelo like aí também. Valeu, meu parceiro. O bicho veio frenético querendo me coisar, hein, rapaziada. Ainda bem que eu tenho o pensamento rápido. Vou tacar um gelinho pra cá. Terminar de lutear esse cidadão aqui. Belezinha. Fortaleceu demais, hein. Coletão 3 que o meu já tava desbagaçado. O meninão acabou com o meu colete. Eu não sei como. Deixa eu jogar isso aqui fora pra pegar esse silenciador que eu gosto muito de usar silenciador. Como eu falei, eu sou jogador ninja, rapaziada. Ninguém nem sabe que eu tô na partida. Eu só chego, faço a kill e vaso. Vamos. Beleza, só tem mais dois candampinhos, rapaziada. Fizemos 4 kills. Já estamos top 3. Olha que coisa. Opa, tem um cara ali. Tem um cara ali. Será que ele me viu? Será que ele me viu? Deixa eu pegar a conversão aqui. Beleza, peguei um conversão. Oxi, esse cara me viu. Como assim, rapaziada? Vou tentar dar uma estreifada nele. Ó, dá aquela estreifadinha. Eita, que isso, cara? Eu tava atrás da... Ô, vagabundo lixo. Rapaziada, vou botar o print pra vocês aí, ó. Eu estava atrás da parede. Foi esse mongoloide aqui que tava chitando ali, atirando sem fazer barulho. Cês viram o print aí? Eu atrás da parede, o cara me acertando o tiro. Lixo do cacete. Mas cês viram que a tática tá funcionando. Tá brabo, ponto, rapaziada. 32, pontão. Se essa fosse a primeira do dia, a gente ia ganhar uns 60. Fácil demais. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele likezão pra tá fortalecendo. Se é novo, seja bem-vindo. Se inscreve pra não perder nada. E tá aparecendo aí pra você o último videozão se você ainda não assistiu e também vários vídeos recomendados. Até a próxima. Fui!